Aí, R7, pra aquecer, tá ligado? Vamos fazer o aquecimento aqui, tá ligado? Enquanto ela faz o aquecimento, ela vinha, vai abrindo a boca, fazendo o aquecimento vocal, tá ligado? Aaaaaaah, movimento vocal Abre a boca aí, começou o movimento, piranha, vai! Aaaaaaah, movimento vocal Se ligou? Aaaaaaah, movimento vocal Bota pra fora e deixa o pau Chupa o pau Eu boto pra fora e deixa o pau Chupo o pau Vai, vai! Bota pra fora e deixa o pau Chupa o pau Eu boto pra fora e deixa o pau Vai! Aaaaaaah, movimento vocal Vira aquecimento vocal com toda piranha de sacanagem Aaaaaaah, movimento vocal Boto pra fora e deixa o pau Chupa o pau Pô Eu boto na folha, eu to chupo pra caralho Vai no upa upa, bota na boca e chupa Vai no upa upa, bota na boca e salambosa Vai no upa upa, não bota na boca e chupa Vai no upa upa, bota na boca e salambosa Vem no tiro e bota, vem no tiro e bota Tira o poke pra chupar, depois bota de novo na chota Tira um pouquinho pra chupar, depois bota de novo pra chora Movimento vocal Bota pra fora e tu chupa o pau, chupa o pau, chupa o pau Eu boto pra fora e tu chupa o pau, chupa o pau Vira aqui este vento vocal com toda piranha de sacanagem Vai no upa upa, bota na boca e chupa Vai no upa upa, bota na boca e chupa Vai no upa upa, bota na boca e chupa Vai no upa upa, bota na boca e chupa Vai no upa upa, bota na boca e chupa Vai no upa upa, bota na boca e chupa Vai no upa upa, bota na boca e chupa Vai no 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 upa, bota na boca e chupa